Já Vou Também vou apagar a luz do corredor Que me leva à desilusão Vamos pegar o trem, que ele já vai partir Levarei na bagagem coisas que eu sempre acreditei Vamos pegar o trem, que ele já vai partir Levarei na bagagem coisas que eu sempre acreditei Liberdade e paz, total conscientização Alegria pros filhos dos filhos da marginalização Liberdade e paz, total conscientização Alegria pros filhos dos filhos da marginalização Liberdade e paz, total conscientização Vamos pegar o trem, que ele já vai partir Levarei na bagagem coisas que eu sempre acreditei Vamos pegar o trem, que ele já vai partir Levarei na bagagem coisas que eu sempre acreditei Liberdade e paz, total conscientização Alegria pros filhos dos filhos da marginalização Liberdade e paz, total conscientização Alegria pros filhos dos filhos da marginalização Já vou, já vou, já vou, já vou A televisão, já vou, já vou, também vou apagar A luz do corredor que me leva à desilusão Eu já vou, já vou, já vou E aí Legenda Adriana Zanotto